Fala galera, Wagner Bennett na área para mais um Dicas Rápidas de Baixo e hoje eu vou mostrar para vocês como descobrir o acorde do quarto grau da escala de Dó Maior, o modo Lídio como eu estou em Dó Maior, o nosso modo vai começar pela nota Fá então vamos digitar aqui Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá para descobrir o acorde, a gente vai pegar a primeira nota da escala, a terceira e a quinta a gente vai descobrir o acorde de três notas que pode ser utilizado nela então vai ficar Fá, Pulo Sol, Pego Lá, Pulo Si, Pego Dó então vai ficar Fá, Lá, Dó que é o acorde de Fá Maior então a gente pode utilizar esse modo em cima de Fá Maior e se for uma tétrade, aí vamos adicionar a sétima nota da escala então vai ficar Fá, Lá, Dó, Pulo a Sexta, Pego a Sétima que é a nota Mi então vai ficar o arpejo Fá com Sétima Maior também podemos substituir a sétima pela Sexta aí fica assim, Fá, Lá, Dó, Ré então Fá com Sexta também é uma possibilidade de acorde a ser usado nesse modo então ficou Fá Maior, Fá com Sétima Maior ou Fá com Sexta tá bom? qualquer dúvida pode comentar abaixo do vídeo e até a próxima, valeu!